Oi, que bom que você está aqui. Nesse vídeo estarei conversando com você sobre uma polêmica recente envolvendo a apresentadora de TV da Rede Vida, Cláudia Tenório. No final do ano passado, ela sofreu uma intoxicação com uma dose excessiva de T3, atrilotironina, quase morreu e ficou dias na UTI. Isso levantou várias discussões a respeito da medicina integrativa e sobre famaça de manipulação. Acompanhe esse vídeo até o fim e descubra mais! Olá, eu sou o Dr. Alain Machado Dutra. Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você for novo aqui, é uma grande honra e prazer tê-lo aqui comigo. Já são mais 300 vídeos em saúde nos mais variados assuntos. Não deixe depois de explorar o canal para que você e sua família tenham excelência em saúde. Bem, em outubro do ano passado, a apresentadora de TV Cláudia Tenório, da Rede Vida, ficou dias na UTI entre a vida e a morte por conta de uma intoxicação com o hormônio tireoideano triodotironina, o chamado T3. Isso aconteceu porque a dose que ela tomou era mil vezes maior do que a recomendada, devido a um erro de prescrição, porque foi trocada uma mísera letrinha. Ao invés de microgramas, a receita estava em miligramas. Um miligrama é mil vezes maior do que um micrograma, ou seja, um miligrama é igual a mil microgramas. O que provavelmente aconteceu é que o prescritor, o médico que estava acompanhando o caso dela, esse indivíduo digitou MG ao invés de MCG. A sigla MG significa miligrama e a sigla MCG significa micrograma. Percebeu que a simples ausência de uma letra C entre o M e o IG fez toda a diferença? Assim como que no caso de um desastre aéreo, em que normalmente é necessário uma sequência de erros para acontecer a tragédia, nesse caso da apresentadora, foram necessários pelo menos dois erros em sequência para acontecer o acidente. O erro de digitação do prescritor e o erro seguinte de conferência da farmácia. Ela chega a mencionar que tinha mandado manipular com a mesma receita três vezes antes, sem problemas, porque provavelmente a farmácia efetuou a correção automática. Mas o que causa espanto é que o problema aconteceu na quarta vez quando aparentemente quem pegou a receita dela, talvez alguém novo na farmácia, fez a dose em miligramas ao invés de microgramas. Ou seja, não fez a correção automática. Como que essa receita não foi corrigida pelo médico? Após passar do errado três vezes para a farmácia, é o que eu não consigo entender. Porque normalmente a farmácia avisaria ao médico na primeira vez que tivesse chegado errado essa receita. Então, com certeza, além do erro de digitação, houve no mínimo um erro de negligência. O problema é que quando acontece um erro desses, o pessoal do contra já começa a meter o pau. É como diz aquele ditado. Papagaio come milho e periquito leva fama. Chegaram a acusar o doutor Dayan Siebra de ter sido médico que cometeu o erro só porque ele foi no programa da RedeTV da Cláudia Tenório algumas vezes. Fizeram a associação. Se o Dayan concedeu entrevista a Cláudia Tenório, então teria sido ele que prescreveu. Nada a ver, né, pessoal? A própria apresentadora preferiu não revelar quem teria sido o médico que prescreveu a dose errada. Muitos também aproveitam a oportunidade para falar mal do uso de T3 e mal também da medicina integrativa. Maus profissionais existem em todas as áreas, inclusive na medicina integrativa. É só a gente lembrar do doutor Bumbum. Erro de digitação e de prescrição acontece todos os dias, tanto na medicina convencional como na alternativa. Mas isso é mais grave quando envolve manipulação porque, ao contrário do que acontece na farmácia comum, em que se for feita uma dose errada o medicamento nem é vendido porque simplesmente não vai ter aquela dose na farmácia, no caso da manipulação, se não tiver o olhar atento de um farmacêutico, uma dose errada pode passar e isso pode gerar graves consequências para a saúde, dependendo do elemento que for manipulado. Isso reforça o papel fundamental que o farmacêutico hoje em dia desenvolve na saúde. Por isso, eu aqui publicamente bato palma para eles. Portanto, antes de passar com qualquer médico, faça uma checagem anterior sobre ele, procure conhecer o material que esse médico já possa ter publicado na internet e também o currículo. Se informe a respeito. Se você quiser saber mais sobre a importância do T3 e do T4 em se tratando de tireoide, assista aos vídeos sobre o assunto que estão nos cards e na descrição do vídeo. Pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Você é fera! Eu gostaria de fazer um apelo a você que acompanha o conteúdo desse canal. Peço para que você que é fã, por favor, ajude na divulgação. Divulgue para pelo menos 5 pessoas e ajude a manter a produção atual do canal. Você gostou desse vídeo? Quer saber mais sobre tireoide e hormônio tireoideano? Quer conhecer uma fórmula com nutrientes para dar suporte ao funcionamento da tireoide? Para saber mais, faça parte do clube de apoiadores do canal Doutor Alan Dutra. Ao participar desse clube exclusivo, você poderá tirar todas as suas dúvidas. Acesse o link apoia.se.br lá em Dutra. Contribua com R$10 por mês e faça parte do grupo de Facebook e de uma live por mês exclusiva com os membros para tirar dúvidas. Se você contribuir com R$150 por mês, além da live, tenha acesso a 20 minutos de consultoria online, tete a tete comigo, personalizada e individualizada todos os meses. Para mais detalhes, acesse o link na descrição do vídeo. Não se esqueça de dar o seu like, de assinar o canal e ativar o sininho das notificações e deixe as suas sugestões de futuros vídeos. Um grande abraço e um beijo no seu coração. E aí